E aí meu povo, beleza? É amigo, estamos de volta e você participa comigo, manda mensagem para mim, eu sou o Freire Neto do Motores e Ação, curte, comenta e compartilha as nossas mídias sociais, faça parte dessa comunidade Motores e Ação na internet, no YouTube, no Facebook e também no Instagram e no Twitter. Olha só, tem novidades da Volkswagen, tem novos Volkswagen aí se preparando para estrear no Brasil em breve, você já ouviu falar aqui no Motores e Ação, naquele utilitário esportivo compacto, o T-Cross, que chega no segundo semestre, expectativa de lançamento até outubro, antes do Salão do Automóvel, esse carro deve ser apresentado, se alguma coisa atrasar, tem Salão do Automóvel em novembro e ele chega para competir aí com Enegade, com HR-V, com Kicks, com Captur, com toda essa turma aí que está conquistando o mercado brasileiro, a atenção de muita gente, pessoas que nem imaginavam comprar carros compactos estão aí nessa expectativa. Já foram vistos algumas unidades do T-Cross, do T-Cross rodando aqui no mercado brasileiro, ele deve chegar com duas motorizações, tá? A 1.6 Flex e a 1.4 TSI, com uma cavalaria de 150 cavalos, uma potência de 150 cavalos, motor câmbio manual para a versão 1.6 e câmbio automático na versão 1.4 TSI. A versão T-Cross com o motor 1.0 TSI foi descartada pela montadora, lembrando que o T-Cross é feito na mesma plataforma, na mesma plataforma aí do Polo, né? E do Jetta na MQB A0, a mesma do Polo, não do Jetta, do Polo, Freire Neto. Outra novidade para esse ano, chegando no Salão do Automóvel, é... o carro foi apresentado aí, o Jetta em Detroit, né? Foi apresentado em Detroit. As duas versões já estão sendo vistas no Brasil, sendo testadas pela montadora. Olha só, atualmente a versão 1.4 TSI do Jetta é fabricada no Brasil e a 2.0 TSI vem da... do México, vem do México, não da Alemanha, vem do México. E aí as duas versões, a partir deste ano, virão do México. Tanto a 1.4 TSI como a 2.0 TSI, continuarão agora sendo fabricadas na planta do México, em Puebla. As duas versões têm a transmissão automatizada com dupla embreagem da Volkswagen. Tá aí, duas novidades da Volkswagen para o mercado brasileiro, chegando este ano, após o Polo, após o Virtus, após muitas novidades. Tem também o Tiguan, Allspace, para seis passageiros, né? Sendo confirmado para sete passageiros, chegando este ano também. São três novidades, mas a Tiguan já está sendo esperada já faz tempo. Recentemente a Volkswagen apresentou o passar, ambos importados. E agora confirmada o Jetta 1.4 TSI, 2.0 TSI, vindo no México. E o Tecroy chegando aí no segundo semestre, para agitar ainda mais o mercado automotivo e para dar ainda mais fôlego e incentivo para os concessionários da Volkswagen. Beleza? Dá um joinha, joinha aí, curte, comenta, compartilha, participa do Motorização, ajuda a gente a crescer, nossa comunidade. Comenta, compartilha, critique, mande sua sugestão. Tá tranquilo? Aquele abraço para o Vinícius, está sempre curtindo aí, para o Carlos Santos, para todo mundo que curte e comenta o Motorização. Segue a gente no Twitter, no Instagram e também manda informações aí, manda novidades pelo WhatsApp, 849-9105-9848. Senta a rua! Volta em breve com muito mais!